O Atlético Mineiro descarta a contratação do Rodinei? Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo sobre esse assunto. O Grupo City está de olho em Joia do Megão e rival confirmado em final contra o Flamengo. Fala nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí, mas ainda não é inscrito no canal, parou. Se inscreve, eu vou esperar você se inscrever. Você esquece de se inscrever, só que pra gente é importante. Se inscreve aí, vai! Se inscreveu? Agora vamos continuar com o vídeo. É isso, obrigado pela sua inscrição. Você que se inscreveu, compartilha também esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra você ajudar pra caramba aqui o nosso trabalho. Além de compartilhar também, deixa o seu like aí. Não esquece não, porque isso é muito importante. Hoje é dia de Megão, hein? Estou aqui em Curitiba e daqui a pouco eu tô indo lá pro Couto Pereira pra trazer pra vocês tudo de Curitiba e Flamengo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Eu ia lá fora pra gravar pra vocês lá fora, só que irmão, tá um frio do caramba. Tá, tá demais. Quero ver como é que vai ser mais tarde lá no Alto da Glória, lá no estádio do Curitiba, no Couto Pereira. Bom, vambora então, porque tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui nesse vídeo. E eu começo falando sobre uma mudança que o Flamengo já solicitou pra CBF em relação ao jogo contra o Havaí. O que que acontece? Tá uma situação de comemoração, tá uma situação aí de desfile com as taças. A torcida do Flamengo não esqueceu. A torcida do Flamengo não vai deixar barato isso, deixar pra lá, porque o torcedor quer comemorar com os jogadores. E não tava encontrando datas por conta de tudo que vocês já sabem aí que vem acontecendo nos últimos dias no país. E não tava conseguindo. O que que o Flamengo fez? Esperou, esperou ontem a definição do Havaí, que jogou contra o Santos e acabou empatando em 1x1. Havaí, que é o adversário do Flamengo no dia 13 de novembro. O Flamengo esperou a rodada de ontem. Matematicamente, o Havaí já está rebaixado. Tá com 29 pontos aí na penúltima colocação. Já está matematicamente, tanto o Havaí quanto o Juventude. E aí, aí sim, rebaixado o Havaí, o Flamengo foi lá na CBF e solicitou a mudança desse jogo pra tirar do dia 13 e passar pro dia 12, que é sábado. Pra aí sim, ter o domingo todo livre após o jogo pra poder fazer o desfile, fazer a comemoração, enfim, da forma com que tem que ser feita. E pra deixar o torcedor aí satisfeito, que merece demais esse torcedor que abraçou o Flamengo e toda a Copa Libertadores. E aonde vai? Hoje aqui, por exemplo, em Curitiba, os ingressos já estão esgotados. E o torcedor tá sempre abraçando. Foi uma festa ontem na chegada do Flamengo aqui em Curitiba. Inclusive, se você não viu, vai no nosso canal secundário, o link tá aqui embaixo, primeiro comentário fixado. Mídias Rubro-Negas é o nosso canal secundário. Tá lá a chegada do Flamengo aqui em Curitiba pra vocês poderem ver como que foi essa chegada com muita festa. Então, torcedor, sempre que pode estar do lado do time. Então agora é hora do Megão estar do lado aí dos seus torcedores. Deixa eu convidar vocês a conhecer a Bet Nacional. A Bet Nacional agora tem uma viator, hein? Não dá bobeira não. Vai aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado. Faça o seu cadastro 100% gratuito. Além de fazer sua fézinha pro jogo de hoje, tem o Aviator, tem vários outros jogos aí de várias competições. E ó, lembrando que o cadastro é de graça. Você faz a aposta a partir de um real apenas. Um realzinho e tudo via pixi. Muito rápido, muito fácil. Então não dá bobeira não. Vai lá, que é pra você poder aí fazer os seus jogos com mais tranquilidade antes de chegar perto da hora do jogo. Bom, confirmado aí. Palmeiras tá na final da Copa do Brasil Sub-20. Flamengo, que já tinha vencido o Ceará, estava aguardando pra ver se seria Palmeiras ou Internacional nessa final da Copa do Brasil Sub-20. E foi confirmado ontem. Palmeiras venceu a equipe do Internacional lá no Rio Grande do Sul por 2 a 0. E confirmou a vaga na final. Rapaz, Flamengo e Palmeiras na final da Copa do Brasil Sub-20. Vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo e o Flamengo tem chance aí, assim como foi na equipe profissional que foi campeão na Copa do Brasil, o Flamengo tem chance também na equipe Sub-20, na categoria de base, conquistar essa competição. E vou além, hein? Vou além. A final vai ser um jogo único, não tem data e não tem local ainda definido. A CBF ainda vai definir. Agora tomou notoriedade aí de jogo mais do que decisivo. Vai pegar fogo. A gente sabe a rivalidade que tem Flamengo e Palmeiras. E olha só. O Palmeiras da Sub-20 foi campeão brasileiro. Se o Flamengo venceu o Palmeiras e vai vencer na Copa do Brasil Sub-20, a gente vai ter mais um Flamengo e Palmeiras na Supercopa do Brasil. Ou seja, 2023 a gente pode ter Flamengo e Palmeiras na final da Supercopa do Brasil no profissional e também no Sub-20. Olha o que esse 2023 promete. Então vamos aguardar. Primeiro a CBF definir a data e o local que vai ser essa partida. Para a gente vencer esse jogo contra o Palmeiras e sagrar campeão também da Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras teve uma melhor campanha no total geral em relação ao Flamengo. Venceu os sete jogos que teve na Copa do Brasil Sub-20. Então vamos aguardar para ver o que a CBF vai fazer. Bom, falando em categorias de base. Falando aí em Copa do Brasil, os meninos da base. O Grupo City está de olho no Matheus França. Joia do nosso Mengão. Matheus França que está aqui em Curitiba. Está fazendo uma grande temporada no time principal. Tem 18 anos. Tem idade ainda para Sub-20. Mas já está na equipe principal do Flamengo fazendo grandes jogos. Inclusive ele é destaque aí com seis gols na temporada. Isso despertou interesse de vários clubes. Por exemplo, Real Madrid e Manchester City que fazem parte do Grupo City. Já estão de olho no garoto. Já estão de olho no jogador. Lembrando que o Flamengo renovou o contrato do Matheus França. Já sabendo que isso poderia acontecer. Já sabendo que esse assédio de outros clubes, de clubes gigantes da Europa, poderiam acontecer. O Flamengo foi lá e renovou o contrato dele. Assinou, na verdade, o contrato profissional já com ele até 2027. Então ele é jogador do Flamengo até 2027. Jogou a multa dele para 100 milhões de euros. O Real Madrid e o Manchester City estão monitorando o jogador. Estão de olho no jogador para futuramente fazer uma proposta. A qualquer momento pode chegar uma proposta pelo Matheus França para levar esse jogador lá para a Europa. Então a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar atento a tudo que gira em relação não somente ao Matheus França. Mas vários jogadores. Tem o João Gomes, tem o Vitor Hugo. Mas a informação que saiu do Matheus França. Mas são vários jogadores que chamam a atenção da base. Graças a Deus o Flamengo tem aí a mística de sempre revelar bons jogadores da base. Vamos ver aí o que o Real Madrid, o que o Manchester City, o que outros clubes que possam chegar também tem a oferecer em cima dessa multa recisória de 100 milhões de euros, que é muita grana. Quero saber de você, torcedor Rubro Negro. Flamengo, o Flamengo deveria vender o Matheus França por quanto? Quanto seria o valor que você, se fosse presidente do Flamengo, aceitaria para vender o jogador, para vender essa joia do Mengão? Lembrando que a multa recisória são 100 milhões de euros. O Flamengo não recebeu nada. Simplesmente são informações que giram de que os times estão de olho, estão monitorando, avaliando, o gigante, o Real Madrid, o Manchester City, avaliando como que vai chegar, como que vão chegar com a proposta, qual o valor que vão oferecer. Por isso que eu pergunto para você, se você fosse presidente do Flamengo, qual o valor que você aceitaria para negociar Matheus França, joia da base do Mengão? Bom, falando em negociação, o Atlético Mineiro descartou aí, a princípio, a contratação do Rodinei. O que é isso, Marquinhos? O que está acontecendo? Eu vou explicar. O Rodrigo Caetano, que é diretor lá do Atlético Mineiro, foi no Charla Podcast e deu uma declaração falando, foi perguntado, obviamente, sobre a questão do Rodinei e ele deu uma declaração, digamos assim, forte. Ele exaltou o Mariano e o Guga, que são dois laterais direitos aí do Atlético Mineiro, falou aí que, assim, ele que trouxe o Rodrigo Caetano, que estava no Flamengo, quando tirou o Rodinei da Ponte Preta e levou para o Flamengo. Então ele lembrou esse momento, ele falou que ficou muito feliz, fica muito feliz em ver a ascensão do Rodinei hoje, porque ele merece, é um garoto bom e tal, trabalhador e tal, elogiou para caramba, mas também elogiou o Mariano e o Guga. Elogiou o Mariano e o Guga, falando que são dois excelentes laterais direitos, que o Atlético Mineiro está muito bem servido de lateral direito e finalizou falando o seguinte, a gente tem a mania de sempre achar que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Olha aí, ou seja, estamos muito felizes, estamos muito bem com o Mariano e com o Guga e, nesse momento, o Atlético Mineiro não pensa em trocar de lateral direito, ou seja, descartando aí toda esse disse-me-disse aí, essa situação que fala que o Atlético Mineiro quer o Rodinei. Então, a princípio, o Atlético Mineiro, através do diretor executivo, o Rodrigo Caetano, descarta a contratação do Rodinei. Vamos aguardar para a gente ver como é que vai ficar essa situação aí do Rodinei no Flamengo. Quero agradecer demais a sua audiência. Acho que o Flamengo deveria renovar com o Rodinei. Comenta aí, comenta aí. Eu quero saber o que você pensa. Obrigado pela sua audiência. Obrigado você estar sempre aqui junto com a gente, tornando o nosso canal cada vez mais forte. Estou indo lá para o Couto Pereira daqui a pouco. Está um frio, rapaz. Encarar esse frio. Aqui em Curitiba está muito frio. Estou dentro aqui do quarto do hotel. Aqui está tranquilo, mas lá fora a bicha está pegando. Então, pedi para você aí se inscrever. Botão vermelho se chegou até aqui no vídeo. Se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha também nas suas redes sociais que você ajuda para caramba. Não esquece do seu like não, hein? Não esquece do seu like não que é importante. Joga o seu vídeo também nos grupos do WhatsApp que você vai ajudar cada vez mais o canal a ser conhecido por mais pessoas. Beleza? Faça seu cadastro também na Bet Nacional. Primeiro link no comentário fixado aqui embaixo. Já vai fazendo seus jogos, jogando o Aviator, que é uma sensação aí em todo mundo. E se você quiser assistir a chegada do Flamengo na íntegra, aqui em Curitiba ontem, primeiro link também tem aí o link do Mídias Rubro Negra, que é o nosso canal secundário. E eu coloquei a chegada do Megão lá para vocês. Beleza? Lembrando que mais tarde tem o nosso pós-jogo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Tamo junto. Saudações Rubro Negra.